Fala lasanheiro! Fala Lipe! Fala lasanheiro. É isso aí! Fala assim, olha só lasanheiro me tiraram aqui ó, já tava pronto, tô de pijama, já tava indo dormir, quase pegando no sono e aí papai me tira pra levar pra dar uma volta de carro. Fala, quer nana? Fala, tá na hora de dormir lasanheiro ó, quero minha naninha. Segura aí mamãe, conta aí, por que que estamos aqui saindo dessa hora? Que horas são? Oito horas? Sete e meia, dez pras oito. Dez pras oito da noite lasanheiro, estamos indo lá na mansão com lasanha dois, pra deixar a casa em ordem, pra um hóspede entrar na casa daqui a pouco. Amãe, por que que a gente tá fazendo isso? Cadê a nossa programação? Fala aí. Lasanheiro, o seguinte, essa semana quatro pessoas perguntaram da casa, querendo local, na última semana. Ninguém respondeu lasanheiro, a gente passou valor e tal e ninguém confirmou. Deixa eu citar aqui, op, aí. A luzinha em cima da minha cabeça. Ninguém confirmou lasanheiro a reserva. hoje, uma pessoa perguntou, lá por volta do meio-dia, né? Foi, até, é, foi. Isso aí. Na hora do almoço, mais ou menos. Perguntou da casa, a Bia passou as informações, a pessoa falou que estava aqui no Riviera já. E aí a pessoa, de novo, mais um que não respondeu, não respondeu. Agora, dez minutos atrás, a pessoa manda mensagem, ó, tô saindo do clube, quero entrar na casa. Aí, lasanheiro. Como assim? E eu tinha avisado, ó, me avisa, porque a gente precisa preparar a casa, arrumar a casa pra vocês entrarem. A sorte é que a última pessoa que saiu agora no fim de semana deixou a casa bem limpinha, bem organizada. Foi assim, até, bem acima da média os hóspedes que ficaram em relação a isso. Porque assim, não vale a pena a gente mandar limpar a casa depois que o hóspede sai, porque vai passando a casa, pega pó, bichinho de noite e tal. Exato. Então, o que acontece? A gente, quando a pessoa confirmou a reserva, num dia antes ou até às vezes no mesmo dia, tipo, a pessoa vai chegar a sexta-noite. A gente pede pra limpar na sexta-feira mesmo, pra pessoa chegar com a casa mais limpa e organizada possível. Cheirosinha. Né? Mas nós precisamos de antecedência. Não é casa de locação, de temporada, não é igual hotel, que tipo, tem um funcionário que tá lá e vai rapidinho, vai lá e resolve. Vai lá limpa o quarto e é um quarto só, né? Vai lá rapidinho, dá uma casa de locação. Se a casa tivesse bem suja, que nem fica algumas vezes depois que os hóspedes saem, a gente ia recusar a locação. Não tem como. Não vai locar a casa numa casa... Uma casa suja pro hóspede, né? Mas de qualquer forma, olha só a situação. Estamos indo na casa, a Bia vai dar uma geralzinha lá, pra não deixar o hóspede na mão, claro. Amanhã de manhãzinha eu vou ter que passar lá pra limpar a piscina e tal, mais uma vez. Não adianta limpar a piscina, fica a semana toda lá. A pessoa chegar, por mais que tenha capa e tal, vai pegar pó e tudo mais, né? Então assim... As ruas que caem, né? É. Então assim, precisa ter uma antecedência, a gente precisa ter uma programação. Na Airbnb a gente pede um dia de antecedência e tipo... Assim, se é pelo grupo ou alguma coisa, se tivesse respondido ou confirmado até meio-dia, tá tudo certo. É, pois é. Mas então, Lasanheiro, mais uma questão aí sobre você ter uma casa de locação de temporada e tal. Fica muito mais fácil quando você mora aqui dentro, né? Porque a gente consegue nessa situação, mais uma situação que a gente tá aqui e consegue resolver. Mas é isso, Lasanheiro. Queria só contar aí pra você esse ocorrido, essa experiência aqui com a Mansão Lasanha 2, né? Servir de exemplo. Exatamente. Tem surpresinhas, mimos que a gente dá pro hóspede que eu não sei se... Bom, vai rolar, mas não na chegada, né? Vão entrar aqui e a experiência com certeza vai ser diferente do padrão. É. Por conta da correria, né? Então, até falei pra Bia, ó, avisa que a gente tá lá indo lá preparar a casa, arrumar agora e tal. Que é só amanhã que eu vou ver a questão da piscina, né? Não adianta, não dá pra limpar agora à noite. E fora a questão do aquecimento também, que não aquece a piscina do dia pra noite. Ah, é. Não, é. Esquece. Não vamos nem ligar o aquecimento da piscina porque não vai rolar, não vai funcionar. Então, assim, até pra você que quer locar aqui, né? Uma casa assim e tal. Locke com antecedência, né? Faça... Não deixa pra última hora porque a experiência muda. Porque quem... Né? O hostess aí... Não vai... O hostess não vai ter como... É... Se organizar, né? Pra... Prover uma experiência assim tão boa. Se você não tiver uma antecedência. Bom, chegamos aqui na mansão Lasanha 2. Eu vou só... Aqui pra quem não conhece. Vou mostrar aqui pra você a casa. A entrada. Deixa eu acender aqui a luz da garagem. Ó, pra ficar, né? Eles vão chegar até a gente... Já deixa assim pra... Ficar mais bonito. Enfim. Tá aí, lasanheiro. Tá tudo no esquema, né? A casa tá limpa, mas a gente vai dar um grau aí pra... Pra melhorar. Tá bom? Então, ó... Deixa seu like aí. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E... Reserve... Já com antecedência a mansão Lasanha aí. Durante semana, fim de semana. A casa tá sempre disponível de portas abertas aí pra você. Em breve tem novidades. Eu já ia começar aquela parte que eu falei que queria de paisagismo. Começar a mexer. Quero começar a mexer em breve. Não consegui. Era pra começar esse fim de semana, inclusive. Essa semana. Alguns contratempos. Mas em breve a casa vai tá melhor ainda pra você. E deixa eu mostrar aqui, ó. Né? Como a casa está. Ó, tá tudo limpinho. Tá cheirosa. Né? A gente só vai dar um... Uma organizada aí e conferir, né? Tá bom, Lasanheiro? É... Estamos no Riviera de Santa Cristina 13. Tem muito conteúdo aqui no canal sobre... Onde nós estamos. É... Pra quem gosta de esporte náutico, a reprise é maravilhosa. Tem praias, tem clube. Então, se você não conhece ainda, vem maratonar o canal. E até o próximo vídeo. Valeu, Lasanheiro!